Olá, aqui é o Romaniolo e eu vou contar pra vocês como é que se perde um campeonato de DCS em 60 segundos. Mas, peraí, o vídeo tem muito mais que 60 segundos? Como assim? Calma, vocês vão entender porque esse vídeo tem esse título quando eu terminar de contar toda a história. E como toda história boa, tem que ter um começo, um meio e um fim. E eu vou começar pelo começo. O que eu acho legal do DCS é que você pode jogar como você quiser. Pode jogar de single player ou multiplayer. Pode jogar de forma totalmente simulada ou pela zoeira. E você também pode jogar ele de forma competitiva. No modo competitivo, o que importa é ganhar dentro das regras do campeonato e dos limites do jogo. Nesse cenário competitivo, um grupo de brasileiros ganhou destaque. Estou falando do Esquadrão Arpia, que já ganhou vários campeonatos internacionais e tem organizado eventos similares para jogadores brasileiros. Em 2022, eles organizaram a primeira rinha de duplas para brasileiros. A comunidade brasileira de DCS não é muito grande comparada a outros jogos, mas se mostrou grande o suficiente para esse campeonato. E neste ano de 2023, ocorreu a segunda edição da rinha de duplas com prêmio Engenheiro, patrocinado pela corretora de seguros SSAT. Mas sobre eles, o Esquadrão Arpia e também da corretora SSAT, na descrição desse vídeo. Apesar de ter um canal de tutoriais de DCS no YouTube, eu não sou um bom jogador de DCS. Eu morro para bot com skill de novato. Imagina jogar competitivo contra uma galera que tem muito mais experiência. Além disso, eu fico muito nervoso para esse tipo de coisa. Então eu não queria nem me envolver com isso. Só que um amigo lá do Pará, o Dan Redfield, me chamou, me mandou umas mensagens perguntando se eu queria fazer dupla com ele. Eu avisei que eu não era bom no DCS, mas ele insistiu e nos inscreveu. Apesar do nome da nossa dupla ser galos de briga, ficamos conhecidos por outro motivo nesse campeonato. É, olha a roupa do Roma aí, do parceiro dele. Ah, os caras se esforçam, galera. E a coroa skin de anime, véi. Não, eu vou ter que ficar aqui. Olha isso daqui, cara. O que que é isso, mate? Sim. Ficamos jogando o campeonato todo com pinturas de anime nos nossos aviões. Falando em campeonato, o vencedor de cada partida era definido no melhor de 3 rounds. Ou seja, para vencer, tinha que ganhar de pelo menos 2 rounds. Para a primeira partida, eu estava muito nervoso. Tipo, muito nervoso mesmo. De ficar suando e o coração palpitando. E com todo esse nervosismo, pelo menos da minha parte. Porque o Dan Redfield estava tranquilo. Nós treinamos, praticamos, fizemos tudo que a gente ia. Vamos executar o que a gente treinou. Tô nervoso pra caralho. Não, relaxa. Relaxa, tá de boa. Vamos para o nosso primeiro round da primeira partida. Decolamos e fomos em direção à dupla adversária. O Redfield de F-15 e o Roma de F-16. No time vermelho, no time azul. A gente tem o Comichão e o Marauder. Atual, os dois estão a... Caralho. Um tá a 22 e um tá a 17. Eles estão abrindo a formação, tá? Um tá cortando para a esquerda e um tá indo para a direita. Vamos lá. Seguindo o que a gente fez no treinamento. 40 milhas Redfield de F-3. Vai nos dois? 40 milhas Redfield de F-3. É que... Opa, tiro já. Já? Já, tiro do Roma. Dois, dois, dois. Caralho, os caras. Caralho, cachorro. 37 milhas, cara. Primeiro Double Tap Shot F-16 lá de longeão é isso aí. A distância de 27, 25 é agora. F-3. Ok, Redfield de Aborto. F-3, vai! F-3, Pranking direita. F-3, Romanolo. Que tá patrocinando aqui com o Seguro Gamer, hein? Caralho, a resistência, cara. Tô muito lento. Ok, meus dois missos, hein? Pitbull. F-3, Romanolo. Você tá cold? Você tá cold. Cold. É, tem noção de mim. Positivo, noção de mim tem você. O Romanolo tá recomendando, aparentemente? É, o Romanolo tá defendendo de um inimigo que já viste ali. É, é. É, é. H-29 vai começar a virar agora. Outro misso em mim, aportando. Cap player. Cap player. Outro misso em mim, não tô gostando. Tô cold, tô cold. Famoso, né? Ameaça fantasma. Não, sabe o que é isso? Ele tá recomitando, e aquele missiozinho despretencioso sem energia, tá pitando o tempo todo ali, e o bicho deve tá nervoso. Sim, Fiber. E eu tava nervoso. Pra caralho. Fox 3. Lançar alguém defendendo. Defendendo, defendendo. Lancei dois sem querer, droga. Relaxa, relaxa. Tô útil. E pra piorar tudo, percebam que eu tenho dificuldade de lançar mísseis. O meu, X-56, resolveu quebrar logo na primeira partida. O botão de lançamento estava falhando, e às vezes, quando eu apertava, ele dava um comando duplo, e lançava dois mísseis de uma vez só, e eu perdi a munição à toa. Não, tomou não, hein? Passou, hein? Passou, hein? O Redfield, o Maralda vai tomar. Meu Deus, tomou dois. Olo, quatro milhas, cara. Foi bem, bem perigoso. Valeu, Maralda. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Ah, cara. Vai pegar. Puxa G, Maralda. Puxa G. Ai. Ai, 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 ai. Ai. Ó, um bicho passei por baixo, ó. Ih, ih, ih. Ai, ai, ai. Tá pegando. Pegou. Romagnolo, peguei um. Press, 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 press. Tô defendendo. Não, foi pesado, velho. Aquela ali, pro cara sair dali, o cara tinha que ser muito bom. Tu tá soltando o flare? Não, não tô, não tô, não tô. Positivo, então tô vendo ele. Fox 3, Fox 3. Tô sem flare, inclusive. Tô sem combustível também. Comichão fazendo IRCM. Ó, ele atirou agora, vamos ver. Vai vir um Fox 3, né? Será que ele tá andando treinando também? O comichão tá, tá, eu acho que ele vai para tudo. Vai tomar, hein? Vai tomar. Caraca, velho. Linda, linda, linda. É o notch funcionando, hein? Meteu o notch, velho. Norte ou sul? Errei. Cara, eu tô na 6 dele aqui. Tá, eu tô procurando no... Headfeed Fox 3. Vai, Fox 2. Vai. Tá, pô. Ó, outro Fox 3 na cabeça dele. Lá vem o outro, lá vem o outro. Não, isso é o notch, hein? Isso é o Fox 2. É o 2, é o 2? Não, essa ele vai, ele não vai aguentar o Fox 2. Tomou. Se esquecendo de fazer o IRCM, mas muito bom. Eu acho que ele gastou tudo, ele não tinha mais nada, velho. Atual, 1.000 pés. Deck, splash, splash, splash. Boa, 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 boa. Splash, 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 splash. Uhul. E eu achava que se a gente vencesse o primeiro round, ia ficar tranquilo. Mas essa primeira dose de adrenalina só me atrapalhou. E não me ajudou em nada. Se você perde o controle aqui, acontece isso aqui. Coisa linda. Possivelmente o Marauder viu o Redfield. Meu amigo, será que é o Redfield? Redfield, box 3, box 3, 8 milhas. Bom disparo. Tá saudável, Redfield, tem que defender Redfield. Que péssimo dia pro anime, hein? E ele não tá defendendo, hein? Redfield. Ele não tá defendendo. Não, não. Aeeeee. 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 Ele é dead. Splash1, Marauder. Agora é só organizar pro combate e cruzar o Romano. Tomei. Droga, toquei. Ainda tenho um aqui. Amei. Tu foi muito na frente, Roma. Uhum. Me perdi aqui, desculpa. Fox 3, vou pegar ele. Pra alegria dos anti-anime aí, F15 trollitado. Fox 3, Fox 3! O Roma tá pressionando, vai pegar, hein? Comissão tá indo pro norte. Shotify, confia. Pegou, pegou. Bom que 1v1. Tô fudido. Aqui ó, player com missão, crashed. Comando alocomentor hot, Fox 3, Marauder. Oito lindas. Tá saudável. Nossa, muito saudável. Tchá, player, tchá, player. Tchá, player, altitude. 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 Ei, foi Cold. Vai pro chão, vai pro chão. Vai pro chão, nada. Foi crashed. Porra, mano. Beleza. Valeu, valeu. Tu bateu no chão? Bati no chão. Prefiro morrer do que perder a vida. Você está cercado, Chaves. É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Mas acabou alguma coisa ou tu foi defender e deu de cara no chão? Fui defender e deu de cara pro chão. Eu fiquei tão nervoso e perdi total noção da altitude e velocidade que eu estava. Em vez de avaliar melhor o que eu poderia fazer, eu reagi instintivamente e mergulhei o avião no chão. Eu nem tava percebendo quão nervoso eu tava, mas o Redfield percebeu e conversou comigo antes do próximo voo pra me ajudar a acalmar. E assim fomos para o terceiro round. Nossa, que milagre. Nem atirou ainda. O pessoal tá se respeitando mais. Viu que esses disparos longos aí... Deixa quieto. Redfield. Fox 3, Fox 3. Redfield, 30 milhas no lead e 35 milhas no trailer. Não vivo. Não vivo. Romag, Romag. Olha o RWR, meu filho. Isso vai ficar estranho. Um Fox 3 nele. Fox 3, 2 milhas. Valeu, Romag. Sem chance. É, isso daí... Irma, eu tô a 7800. Missile minha... Tem missile minha 6. Não fui eu, não fui eu. Então, é, não. Tu tá subindo? Não, eu tô descendo. Tá, então eu tô com alvo a 5000 aqui. Ai, 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 ai. Nossa, caramba, escapou. Defendeu. Mas já tem outro no ar. Já tem outro no ar. Não, Romag. Vão, defendeu também, porra. É, Rom, seu cachorro. Tô subindo. 1500 eu. Acho que eu tô em merge. Deve tá em merge, deve tá em merge. Tem que diminuir a velocidade. Tem outro no ar. Uh, tá subindo aí. Não é um... Ui, está subindo. Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro! Tem outro! Bate nele, cachorro! Eita porra! Eita... Merge... Eita porra, o que que está acontecendo? Tô fazendo tudo que não pode! Quatro milhas... Redfield, Fox 2... Vai lá! Lander ao vivo Teve abate Redfield abateu o comichão lá embaixo Ó, caiu um comendo, caiu um comendo Splash, splash, splash Eu vou voltar Sentindo o nosso aeroporto Lambendo o chão Cara, não dá, tem que tá pressa A gente não tem combustível Ele tá na minha 6 É, vocês estão em merge, tu tá 5 a 7, rápido Eu tô 7, tô 7 6 Eita, vai overchutar Vai overchutar O menino tá liso O menino tá liso O cara abriu o freio e pegou o canhão Boa, excelente Amaraldo escorou o kill Belo kill Agora é o Redfield Vai, é seu É, é seu O Redfield só tem O Redfield tem um Fox 2 ainda E o outro só tem canhão Que deve estar quase seco também Porque ele deve ter gastado tudo Pra vir roubar o Roma O final vai ser bom, hein O final vai ser bom Os cara tão puto com o anime, meu É Tinha anime, tinha comichão 5 milhas de separação Fox 2 no ar E aí você é, meu filho Tira esse aí Foi muito longo Eita, eita Vamos ver, vamos ver Tira after bunny, meu filho Nem fraqueou, nem deu turno Foi muito longo esse Fox 2 Mentira que eu missou com o meu bosta Nossa, missou com o meu bosta Ele tem pouco combustível Ele tem pouquíssimo Só mantém ele no talhe Só mantém ele na Na Só não perde ele Ele tem pouquíssimo combustível Brinca com ele Eu tô em morte com ele Mas É só você cair na 6 dele E ele fica sem combustível O negócio é eu cair na 6 dele, Roma Ou faz o seguinte Voo o mais longe possível Se ele não tem míssil nenhum Faz Eu lembro que uma vez Peraí, Roma Peraí, deixa eu pensar, Roma Vai pra longe Você tem motor e combustível Ele não Não sei não, hein, meu F-16 tá na vantagem Conseguiu virar mais rápido Ele deve ter pouco disparo, hein Ixi, tá vindo Aí o speed brake O que que tá aberto? Que que tá acontecendo? É, elegetou, elegetou Elegetou Acabou Acabou Sem combustível Aeeeeee Eita Opa Acho que ele caiu Ele caiu Obrigado Acabou? Acabou Ganhamos Ganhamos Boa, Red Obrigado E o poder da amizade vence mais uma vez Cê é louco Iamedê Curaçaí Isso que o cara não assiste Ele não assiste, galera Cê tá maluco, velho O poder do anime aí, cara O Mayama Moshinderu Caralho, deixa eu ver o final ali no marketing Puta merda Boa Parabéns aí Valeu Valeu Sem armamentos e sem combustível Ganhamos E é o que importa Posso ter feito um erro durante essa primeira partida Tipo, bateu o viol no chão Mas o inimigo fez algo pior Ele ficou voando com o afterburner ligado Com pouco combustível E com o airbrake levantado E toda essa emoção logo na primeira partida do campeonato O que nos leva para a segunda partida O pessoal tá com raiva Tá querendo bater em otaku Eu tenho que avisar vocês Que é contra isso Que estamos lutando aqui, ó É a decadência da civilização ocidental Que o Roma aqui tá pregando O pessoal que gosta aí Que é a morte dos otakus aí Eu entendo Eu entendo Apesar de fazer parte do problema Se você ainda não acompanha o Roma Se você ainda não acompanha o Simula João Dá uma força pros caras lá A segunda partida era contra a dupla Formada pelo meu amigo e também youtuber Simula João E o irmão dele, Horácios E vocês acham que ganhar a primeira partida Ia ajudar com o meu nervosismo pra segunda partida? Claro que não Eu tava tão nervoso Que isso me fez fazer uma cagada enorme Logo no primeiro round Notçamento de mim? Roma, mentira que tu notou em mim Não sei você, perdão É, eu matei minha dupla com fogo amigo Mas avaliando bem o clipe durante a edição Eu acho que eu descobri o erro que levou a isso Tinha um inimigo Seguindo o Redfield E eu usei o meu radar Pra tentar travar no inimigo Onde o inimigo estava Conforme o Redfield informou a localização dele Um Nove é você? Não Tô na bem do chão Perceberam o que aconteceu? Então Eu vou repetir devagar essas cenas E mostrar o que houve O Redfield falou que estava voando baixo E eu tinha um inimigo a nove mil pés No radar No momento que eu travei Dei lock nesse inimigo a nove mil pés O cursor pulou Pra posição onde o Redfield estava E locou nele Com o alvo travado Eu lancei o míssil errado Isso foi tão desanimador Que eu até Me deixei ser morto Pelo adversário em seguida Noçamento em mim Roma, mentira que tu noçou em mim Noçou em você, perdão Hum Hum O Roma viu alguma coisa Não deu IFF E é um tiro perig... É perigoso esse tiro A gente já teve um TK Vai ter outro TK Não pode É proibido Roma, Roma E aí Roma Como é que fica, Roma? Meu Deus do céu, cara Time Otaku Mais uma vez Mostra que a força na amizade Às vezes atrapalha Ixi, o 9M O Roma não tá vendo Não sabe o que tá acontecendo Vai tomar sem ver Tomou Voreixos e Simula João Pegam a primeira partida E vamos pro segundo round Já no negativo Decolamos E fomos pro combate Cara de dois não come veio Eu tenho a Dois mil pés Fox 3 Fox 2 E E WS O seu aí me viu Fox 2 Ele não tem noção Que eu tô indo atrás dele Caralho Achei que se de guiar Ah, um deu crash O Horacius deu crash Míssel chega com saúde E atirou Atirou 13 milhas, hein Venenoso Venenoso Pode, pode usar flap sim, cara Eeeeeee Eeeepa Que isso Quebrou 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 Não foi o primeiro E não será o último Inclusive o maior Que o hate Do campeonato É o chão É o chão Seguido pela Venenoso Ele não sabe Que eu tô nele Faz press 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 Não dá Tô defendendo Tô defendendo Ok Essa é a hora De ele coordenar Com o Redfield Ali Pra tentar Um press press Olha o tiro Fox foi no ar Ó O míssil chegando Perigoso ali No Simula João Sim Com saúde Com saúde Abaixo das duas milhas Simula João Vai defender Ele atirou Vai defender Ele não vai defender Ixi Não vai defender O inimigo não deu nada Com Cabeceou 1 a 1 Vamos pra terceira partida Igual eu falei A força da amizade Agora que vai fazer total diferença Nesse Infelizmente Nesse Clash of Youtubers Pra nossa sorte Depois dos lançamentos iniciais Eu comitei contra o Voráceos E não sei o que houve Se ele se assustou Com o aviso de míssil Que já não tava nem mais efetivo Ele caiu no chão E isso permitiu Que a gente pudesse Pressionar o Simula João Pra ganhar o segundo round E ficar tudo igual Mas Pro meu azar Logo nas primeiras vezes Que trocamos os míssils No terceiro round O Redfield foi atingido E me deixou sozinho No início do terceiro round Até porque Tá escrito lá no Wikipedia Ao alcance do O Redfield 200km Ó Firmou o disparo hein Simula João Já mandou 45 milhas 45 milhas Pelo menos Dessa vez Ele tá alto Ó Segundo tiro É perigoso hein Redfield É Vamos acordar Vamos acordar Pitbull Apitou Apitou Rapaz Tu tem que sair daí Muito mais rápido que isso Tá saudável Tá perigoso Tá preguiçoso Tá preguiçoso Tá preguiçoso Puxa a G Redfield 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 De puxar a G Tomou Ah não foi dessa vez Tomou os dois Mas voltou pouco Voltou pouco demais Foi cara Foi Mentira que me acertou Sério? Sério que me acertou Você caiu Morre Agora é o Roma contra dois Vamos ver Vamos ver se ele consegue Ficar amarelo Super Sayajin É Vamos ver o que a força Da amizade pode fazer Agora Exatamente Agora a gente vai ver O diferencial da força Da amizade Nesse cenário Sem o Axe Essa coisa de Conocar o cara Pode fazer diferença Faz muita diferença É um outro tiro Do orelha Mas o Roma Só tem mais um disparo É Aí começou o problema Pro Roma E o Roma Disparou O último tiro Opa 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 Tudo pode ficar Diferente agora Agora Meu amigo Que isso Inesperado Que virada Ele Perdeu a vantagem Outro deficiado Ah Outro Outro Coroço Desconectado Um saiu Eu tenho Quantos mísseis? Nenhum Vai ser no GANS Perdi Relaxa Roma Relaxa Roma Segura Combustível Segurando Segura Combustível Segurando Subindo Cadê ele Ok Tudo empatado Um contra um Só tinha um problema Eu tava sem mísseis E sem combustível E nem sabia onde o simula João estava Eu já até achava que ia perder a segunda partida Só que Deixa eu te perguntar uma coisa Do you believe in miracles? Are you ready for a miracle? O time Red perdeu a vantagem É Acho que o Romaino Provavelmente tá sem combustível também É Então Romaino Tem que ficar de olho no combustível Porque É F16 E F16 Gosta de beber Olha Romaino Está sem mísseis Quase sem combustível Talvez Segura João Ele tá forçando Bem Também O G Ele tá muito baixo Quebrou Não acredito Ah Blue Tem controle Blu Has to Encontrou Blu Mentira Ganhamos Mentira Ganhamos Mentira Pega Corraga Roma Senta ser beijado E o Roma E o Waifu Com a força da amizade Venceu Sem preocupação alguma Sem Preocupações Eu só acredito Vendo Eu vendo Olha Blue Blue Não acredito Jurada Só acredito Vendo Não acredito Mais uma vez O VNE E a força G Fazem um kill Mais um kill Mano Não acredito Parabéns Caramba O que aconteceu Foi o seguinte Meu último Míssel Que eu lancei No Voracios Ficou sem alvo Depois que ele caiu Ele ficou voando Procurando o alvo E mesmo sem nenhuma energia Só que o radar Desse míssil Localizou o Simula João E travou nele O Simula João Achou que era um lançamento Novo meu Contra ele E ele se assustou Com os avisos Do R.W.R. dele Outra coisa Que pode ter assustado ele Mais ainda É que a direção De onde veio O sinal do R.W.R. Apontava um míssil Que estava vindo De uma direção Inesperada E para se defender Ele fez uma manobra Que o avião não aguentou E para minha sorte Nós ganhamos E assim vamos Para a terceira partida Mas pelo menos Já classificados Para as quartas de finais O nosso terceiro jogo Nas classificatórias Seria contra a equipe Da aviação militar Sérgio Nogueira E o Hangman Aliás Justamente com o Sérgio Nogueira Que eu fiz o vídeo Divulgando esse campeonato Salve Sérgio E nesse primeiro round Foi a melhor partida Competitiva de DCS Que eu já tive Por causa de uma pequena surpresa Logo no começo dela Pode cair para o Uns 15 mil Num quebra asa Pelo amor de Deus E o negócio Nós chamamos isso Foreshadowing Vamos ali dar uma olhada No Roma ali Ah velho Tô até imaginando Aí eu vou deixar a comunidade Falar Eu sim Eu já desisti faz muito tempo As expectativas Estavam baixas Mas puta que pariu Exatamente Os caras curtem As minas chifruda Meu Deus do céu Realmente galera É a decadência da civilização ocidental A gente já conversou sobre isso aqui É só tenho a dizer Que duas bombas nucleares Por um pouco Péssimo gosto Parabéns Realmente é Eu tô até confuso Porque no espelho do capacete dos caras Tem Caraca velho Antes eu queria um combate com o resto Agora eu quero que eles explodam Caraca velho Quanto mais você olha Pior fica Pode ser que aqueles É o Red Redfield né Não o time Red Primeiro tiro do Nog É Box3 Box3 do Redfield Vamos ver Começar agora o pitbull É Red Cuidado com a VNA do avião Red É Tá queimando Descendo Ele vai Ele vai Passar da VNA Meu aliado Essa Aza vai estourar Ah estourou 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 Parabéns Parabéns Muito bom Passou da VNA Meu aliado O cara não leu o manual do avião Deixou a asa de presente O Romaniolo não fez um vídeo tutorial Até agora sobre isso Ah merda Roma Você levou? Quebrei a asa Sério? Sério Sério? Sério Ok Vamos tentar as próximas Mas é Igual eu falei No jogo passado No jogo de ontem A gente viu a mesma situação Acontecendo Volta pro select roll Pronto E no final A força da amizade Venceu O Romani quase batendo Lambendo o chão Ali Encostando a barbatana Eu comecei a descer Eu falei Tem alguma coisa errada Aí eu Toquei na manete Aí quando eu senti Dar um Deixou No avião Quebreado Aí eu só me joguei no chão Cadê o 15? Cadê o 15? Tá aqui Galera Suspende o álcool Fox 3 15 milhas Fox 3 Vindo poxa Olha o Romani atirando O Nogia atirando também Fox 3 Nogueira 14 milhas É O Nogueira tá no posicionamento melhor 25 mil pés O disparo dele tem Menos resistência O Romani também tá vindo ali Bixi O Romani vai beijar o chão E o radar F-16 também tá à minha esquerda Não, estão os dois na tua esquerda Ai, cadê a vista de radar? Já que o Romani está sozinho Faria mais sentido Nossa, e passando no meio dos prédios O Romani está desviando os tiros Tô procurando o 16 Cadê? O radar não fode comigo agora, radar Não vejo o 16 aqui Tá 10 Vai Vai pedir o suporte do Nogueira A traulitada vindo da lateral esquerda Vamos ver, hein? É, tá no bloco 3 É um bom tiro, hein? Ó, tirou já Fox 3 Fox 3, Romano 12 Tem boa chance Hum, ele vai defender pra esquerda E vai vir em hot pro míssil do Nogueira Vai cabecear Vamos cabecear O início em 60 segundos Tá me lembrando a Copa de 2002 Vai lá, cabeceia Míssil já tá vindo Como é que tá teu Tô contra a corrente e o payload Tô 4 mil Tendo cold Pouco é a distância do disparo Não vi, míssil defeito Tem outro míssil que vem em mim também Tá consciente Acho que melhor que o Toy, hein? Boa Eu ponho na consciência do Toy ontem Venci hoje dois míssil, cara Excelente Boa defesa Boa, Romano Piznago Tá recomitando Tá escorregadinho, Romano Deixa o Nogueira ficar marcando lá, dormindo no ponto Vamos lá Ah, tô vendo o Sérgio Tando Contra aí, ó Contra aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Sérgio Me dá a distância Tô recomitando Nogueira tá recomitando Hangman tá vindo no suporte Ó, o Hangman atirou agora E teve um Fox 3 Ó, o Rama atirou agora Dois Fox 3 Fox 3, double tap F-16 tá Na minha direita Ele só tá querendo Que eu queime combustível Não consegue matar o Sérgio Ele tá Ele tá dentro Ele tá dentro da zona Ok, vou atrás do F-16 Como é que ele tá dentro da zona? Daquele que dá Não há escapatória Eu não entendi E esse double tap Do Romagnolo Só o Manolo Comitou em cima Do missil De novo Vai pegar, hein Vai pegar Tá saudável, hein Tá bem saudável Ô, mamãe, meu coleguinho Youtuber em 60 segundos Liso demais, hein Homag Caramba Homag tá indo Pro notch vertical Defendendo do Hangman Tá defendendo bem, hein Vai ter o status do Hangman Tá mais uma node, hein Tá balançando Cada um Se esse combate Fosse pra Guns Eu ia ficar feliz Nossa Vai pra Guns, era, hein Cadê o F-16 Calma, payload E conta bancária Não sei Tô subindo Viu da altitude O Mike tá subindo Pra economizar combustível Lindo agora Lindo agora 2000, né Achei Ele tá 15 E do hot Lembra de estar em TWS Tá Eu tenho um missile só Com o Merge Opa Opa Vão se encontrar O maior Eu já tenho Tem não Tem não Tem não Tem não Ele teve Nails Aparentemente Porque ele tá descendo rápido Melhor solução E dispara Tô na melhor solução Não tem escapatória Não dispara Nossa Almerge Nossa Muito próximo Do Bob's 3 Eita Caramba Eita 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 Press 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 nele Press 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 Splash Pega Roma Caralho Splash Égua 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 Como ganhar uma partida Não Cê Maluco Caramba As Guild and Panzers Vencendo aí Montou Pariu Aí ganhou o prêmio Nobel de Aularia Senhores Aquela defesa ali no sanduíche Jogou o fino Esse foi o primeiro ou foi o segundo jogo Foi o primeiro jogo Jogou praticamente sozinho O feeling é importante demais nesses pontos Fala mal do F16 senhores Ai meu coração Ai meu coração Calma Ô mano jogou pra caralho agora Jogou pra caralho A estratégia funciona Por favor Por favor não quebra mais a rosa Por favor não quebra mais a rosa Por favor não quebra mais a rosa Por favor Tem que botar isso no vídeo Por favor não quebra mais a rosa A galera não aguenta Vai ficar assado nesse caralho Redfield como você pediu Eu coloquei no vídeo Eu chorando pra você Parar de quebrar as asas Meus amigos Vencer esse round Foi tão foda Que eu Fico sem palavras Assim Já estamos classificados Para as quartas E depois desse round Eu vou até pular os dois próximos rounds Nós perdemos o round 2 E vencemos o round 3 O round 3 foi meio estranho Porque nós abatemos o Rangman Sobrando apenas o Sérgio Daí o servidor caiu E pelas regras Reiniciamos o round Como estava a situação 2 contra 1 E o Redfield Contra o Sérgio Nogueira E você acha que ele deixou fácil? Claro que não Mas Vencemos no final Vai puxar o Nogueira Vai puxar o Nogueira Notizinho do look up E tem Levou Já era Se consagraram Não configurou E o Redfield E o Redfield E o Redfield escapou E o poder dos otakus Continua Assim terminou o primeiro final de semana de competição E estávamos classificados para as fases eliminatórias do próximo final de semana O primeiro jogo das eliminatórias foi contra a dupla Toynjiga Antes de contar dessa partida Eu queria dar os parabéns a essa dupla pela criatividade e trabalho que tiveram em fazer Na minha opinião A melhor skin de dupla desse campeonato Olha É essa aí que a gente vai seguir Ó Está até escrito Anti otaku Bom demais Bom demais Toynjiga Está até enferrujado Olha lá Cheio de terra do caminhão Fantástica skin O que está escrito no nariz ali? Avioneiros Avioneiros Bom demais Toynjiga Galera mostrando sua criatividade aí Uma coisa que eu até comentei em off aqui antes das partidas É que eu gostei bastante do empenho da galera De criar skins né Criar identidade à dupla Isso é algo que eu particularmente acho fantástico Quando a identidade é boa né Agora vamos ver como foi o primeiro jogo das eliminatórias Fazendo Não está fazendo o cranking para a nossa esquerda Não deve ter lançado ainda Qual a distância deles? Ok Atomark 1.0 Atual 45 milhas Ele já deve estar lançando então Positivo 1x36 e 1x34 Redfield Fox 3 O Jiga está atirando já O primeiro Fox 3 no ar Como a gente está falando aqui O Redfield também atirou o primeiro Fox 3 no ar Do time azul Mísseis no ar F-15E comandando ali a pedrada longa Faz um mini F-22 O F-22 lançou dois Um deles ele lançou Que convenhamos velho Se tu vai fazer uma parada faz direitinho Olha na moral O objetivo dos caras é colocar essas minas com saia colegial na barriga dos aviões Olha esse disparo no Tonho Marketing Eu acho que chega Eu acho que se mistura saudável 36 mil pés Tá saudável O Tonho está ali Míssel descendo O Pitbull Agora o Tonho sentiu Tá ferro Apitou pra ele Bom Tonho Você acredita em Deus? Neste momento O cara começa a se... Cadê o Cold? Vem aqui Cold agora Eu acho que vai chegar Ai Nossa Nossa Que dó Levou Derrote Perdi lock de novo Isso acertou o Tonho Acertou o Tonho Vem hot Vem hot Vou subindo hot Tem um A-34 É o A-34 que está o inimigo Tá 34 mil pés Positivo Bom agora Trabalho difícil aí Por parte do Do Giga Né? Chega sozinho Ok Vou lançar um Fox 3 nele Fox 3 Tu tá marcando Tá Tá Vindo Split S Cranking pra esquerda Tem de média no radar 31 mil pés Fox 3 O Romagnolo e o Redfield Vão pressionar Pesado Em cima dele Fox 120 Tem um rabo Viga Viga Defende Meu jovem Dropou o Tank Dropou o Tank Infelizmente Ele não derrota O Missile Assim Essa ele Pou Cold Agora Vai chegar Vai chegar Vai chegar Devagarinho Tá muito Levou Pegou Entrou na tubeira Meu aliado O Vaguinho Falou que não O Vaguinho Falou que não Opa Vaguinho disse que não Continua o jogo Segue o jogo Ele tá voando Eu acho Vaguinho acreditou Vaguinho disse Não meu filho Você vive Correto Toma Toma tua segunda chance Hummm Tá no nortezinho Derrotando na velocidade Ah no effect Tô pressionando ele Tentando achar ele Não Eu virei Eu virei Hot com isso Você tá bem? Tá bem Tá bem Achei ele Tá dois Lambendo o chão Ih Olha o disparo No rei Tá bom hein Não não Ó Isso que eu falo É puxar o G Né cara Isso que eu falo Vim cold Puxou o G Excelente Matou aqui naquela árvore ali ó Esse foi o último míssil do G Não tem mais um acho Não é o último mesmo Eu vou Cositivo defendido Pressing pressing É então Lembrando que Nas últimas partidas aí Tá no chão Tá Hot Min Fox 3 Ó Pode dar um Tink Ai meu Deus Esparou de perto Morte Splash 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 Fox 2 Fox 2 1 Begou Ah Dessa vez Wagner disse que era morte Tira azul Poxa Tira azul Romaniolo Vivendo Vivendo Pela palavra Assim Tem um inimigo e um amigo juntos Atirando os dois Boa Go kill Go kill Go kill Boa 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 Quem pegou Se você dispara um Fox 3 e o seu amigo tá merge com o seu inimigo e você usa as camuflagens de anime você tá protegido pelo poder da amizade e falando em camuflagem de animes e poder da amizade outra coisa fora do comum aconteceu com a gente uma enorme tempestade passou pela velocidade dos nossos adversários com a cidade dos nossos adversários com o giga e isso começou a afetar a conexão deles com o servidor do campeonato não sei se era problema de internet ou se era picos de energia Seis 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 Eita Ah Debi Só voltando pra esse combate você acha que com essa vitória o time de anime vai ficar mais animado pra segunda? Não sei mas ocorreu algum problema aí no time vermelho né? O pessoal desconectou? Sei lá Acabou a energia da chover aqui hein? O giga e o Thiago é praticamente o meu vizinho aqui Caíam 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 Simultâneo É Eles são praticamente meus vizinhos aqui tá chovendo tá ventando E foi dado o gol 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 Hum Hum O que que ia agora? Iiii Ta pleura Olha o Tonio conectou E agora o que que a gente faz? Press 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 Apenas pressa! Blue tem que controlar a batalha por 2 minutos. RTB? Acabou! Na verdade é raro, mas acontece muito. Acabou ali há 2 minutos e você foi contestada a bolha. Infelizmente, regras são regras. Todo mundo queria ver a partida, mas... Qual que é a regra quando desconecta depois do gol gol gol? Oi. Tamo verificando aqui a questão da regra. O cara tomou um azar fudido, velho. Mas foi depois do gol gol gol, não foi? Foi depois do gol gol gol. Vocês querem fazer rematch? Qual é a sua sugestão? É, sua sugestão. Deixa eu ler as regras aqui. Lê as regras. Se tiver bem esclarecido o que tá escrito nas regras... É obrigatório... É porque assim, a gente coloca como... Como... Entendimento de que o cara vai contestar a bolha enquanto o outro entra. É permitido reconectar ao servidor caso algum membro da dupla caia no servidor antes de entrar na bolha. Reconectar ao servidor. Caso algum membro da dupla caia no servidor antes de entrar na bolha. A gente nunca preveu que ambos... Caíssem. Ai, se a gente perder vai ser muita sacanagem. Vai ser muita sacanagem. Mas vamos lá, vai. Vamos retomar. Dá mais uma chance pra ele. Como essa não tivesse acontecido. Pera aí. Aí, agora eu senti firmeza, galera. Firmeza. Vai ser muito, muito ruim perder, mas... Não vai perder não, cara. Ninguém perde nada, cara. É, ninguém perde nada. A gente dá uma chance pra eles. Sempre aprendendo, cara. É, mano. Bom demais. Mas os dois caíam ao mesmo tempo aqui? É, muita saca. Deve ter faltado luz na região, entendeu? Ah, eles moram. Entendi. É, na mesma região. Tá tendo apagão direto no Brasil, né? É... Não. Vamos continuar na partida do... Do Romaiolo e do Giga. O que acontece? Na regra, tá escrito que caso um jogador caia, né? O jogador caia, é permitido ao jogador reconectar o servidor. Antes dele entrar na bolha, né? Os dois caíram. Os dois caíram. Então, de comum acordo entre as duplas, fica feito um... Um remate aí desse round. Entendi. Então, o Roma e o Redfield quiseram fazer um fair play lá. Parabéns pelo fair play dos dois. Né? Aí sim, ó. Tá vendo? Os caras que xingam os caras de otaku, tem que xingar menos. É, assim... O que a gente quer aqui, galera? É... Pô, foi realmente... Sabe aquele cenário que ninguém preveu? Porra. Dois malucos tomar desconecte simultâneo depois do go, go, go. Cara... Qualquer critério que... Bem, como vocês todos viram dos dois pontos de vista, do pessoal assistindo a partida e do nosso ponto de vista da dupla participando do campeonato, nós demos uma segunda chance e a gente tava com muita vontade de jogar de igual pra igual. Mas, infelizmente, a força do anime e da amizade foi mais forte e isso acabou eliminando a dupla de caminhoneiros. Cara, tenho condição de lançamento de míssel nele. Tá, eu tô... Dependendo. Olha, meu RWR tacou zero. Giga disconnected. Blue has taken control of the area. O que que vai fazer? Os dois caíram de novo. Se 120 não era pra traquear nunca. O... Ai, caiu os dois de novo. Ai, caiu os dois. Caiu os dois de novo. Forte abraço. É. É. Aí... Aí... Press F to P. Aí fica muito difícil. É. Ganhamos. Ganhamos. Não gosto de ganhar assim, mas... Vamos esperar do try falar, né? Vamos esperar. Eu acho que nessa vez configura completa a vitória. É. Abra a chance do rematch. Não tem como fazer um terceiro rematch, até porque eles entraram na bolha. Infelizmente os otakus ganharam. Podem postar aí na... Na live. É a força da amizade, cara. Força da... Eu falei isso daí, hein? Eu falei sobre isso, hein? A força da amizade. Infelizmente os otakus ganharam. Apareceu aí? Já falaram. O Derby falou. O Derby falou. O que que é pra gente fazer agora? Não sei. Ganhamos? Não. Não. Ok. Que pena. Então... Vamos pra semi e pra final. Então vamos para a semifinal. Galera, vocês tem noção o que isso significa? Porque pra mim tava ficando cada vez mais difícil entender tudo o que tava acontecendo. Eu nem queria participar desse campeonato. E de repente eu tava na semifinal. Eu e o Redfield. Na semifinal do segundo campeonato do CS brasileiro. Vocês... Não tem noção como isso tava me deixando nervoso. De acordo com outros jogos, a semifinal seria contra a dupla Pilhote e Leno do grupo FightZone. E como o comentarista Fiber disse... É... Veremos. Os caras do FightZone são bem agressivos. Sabem jogar. Não é diferente os youtubers aí. É. Nós sabíamos disso. Pois durante a semana eu e o Redfield estudamos o estilo de jogo dessa dupla. Então... Eu e o Redfield. Vamos pro primeiro round. Da quinta partida. De uma forma... Bem agressiva também. ...Decidindo fazer uma linha de frente. 30 mil pés. 31 mil pés. É... O Roma tá baixo hein cara. O Roma tá vindo mais baixo. Ele no bloco 2. Redfield lá no bloco 4 já. Opa! Já tem os dois. Eu tenho 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 os dois. Vamos lançar. Eu vou lançar pra poder ter o... Uhum. Fox 3. Fox 3. Fox 3. Pushing, pushing. Bloco 4. Ok. Ok. Plank... Crank pra esquerda aí eu. Ó. Bugs para o primeiro. O Romainolo dispara. E... É... Revidado aí com o time do... Fight Song. Cara, perigou esses tiros no Roma viu. Dois disparos de cada. É... Ó. Tirou dois mísseis. Beleza. Vai virar o pessoal do... 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 Fight Song Code. Agora o F15 tem que fazer o trampo dele né meu. F15. Vou lançar. Primeiro tap. Vai. Fox 3. Porque o RWR tá... Zerado aqui. Fox 3. Recomitando. Recomitando. Beleza. Comecinho aí. Nenhum dos Fox 3 F15. Opa. O Moeller já recomitou. Dois tiros no ar. Do... Do Redfield. Lá no bloco 4. Tão vindo bem agressivo esses... Esses animeiros aí hein mano. Eu só tenho um A7. Um A7. O outro tá saindo aqui... Tá. A2. Um. Tem um subindo. Isso. Tem um subindo. 11 mil. Vou virar pro de 12 mil. Eu tô no de 12. Deixa o 12 de mim. Vai no de trás. Eu tô no de 10. Ele tá cold. Ele tá cold. Perdi. E aí. Eu tô cold. Eu tô cold. Aqui virou cold. Defendendo. Eu tô cold. Dá pra estragar. Dá pra estragar. Do Lenon. No Redfield. Eita. Dois milhas. Vai ter que defender hein filho. Hummm. Bloco 3. Redfield. E tomou outra pedra. Ah. Tá marcando bonitão. Tá escrevendo a tira em mim. E aí. Ficou complicado hein. Seu Redfield. Não adianta doplar. Doplar. Flera em cima. Eu tô no de 4. Emissa defeat. R. R. H. 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 Amanhã. No fim do Hot. Hummm. Lenon. Ihhh Lenon. Quem chega primeiro. Quem chega? Vamos abril. Tá maltrinho na ouvir. Nossa. Que pedrada. Ai Jesus. Que pedrada. Quantas milhas? 3. 4. 4 milhas? Ah sim milhas. Flash. eu peguei um peguei um boa boa e seu defeito é de que você tá 2 positivo eu recomitando, subindo, não tem visual, não tem, tenho, tá 1, tá 1, tá 1, tá 1, ok, eu tô a 8000, 9000, positivo, defendendo, defendendo meu amigo, agora ficou ruim hein, o Bruno conseguiu render os 2 cold hein, agora tem que saber o tiro, é lá que tá tirado a gente já viu o 2v1 aí, você não, cadê o tiro, Romayelo, Romayelo recomitou os 2 hot, Romayelo tá agressivo velho, Roma viu, eita amigo, que paulada, vou pegar, não sei se vou pegar, não sei se vou defender, splash, peguei, splash, boa Roma, porra, espera aí que eu vou defender, vai defender, não, morri, mas não importa, muito bom, muito bom, boa, 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 bom, Magui vai mandar um acezinho, humm, pegou, já era, linda, linda, e aí, será que o Redfield vai, humm, levou, não foi grande lã, putz, E ser agressivo, valeu a pena, ganhamos o primeiro round, mas essa mesma agressividade no segundo round, não deu certo, basicamente essa mentalidade de sempre pressionar e defender pouco, foi percebida rapidamente pela equipe adversária, e eles usaram isso para criar uma armadilha, Enquanto um defendia e fazia eu ir atrás dele, o outro avião da dupla me perseguia e me abatia, como eu fui aprender depois, essa estratégia se chama grab and drag, ou seja, capa e arrasta, e depois que eu fui abatido, o 2 contra 1 pegou o Redfield, fazendo assim a gente perder o segundo round, e deixando a partida da semifinal, tudo igual, atirou, 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 Ela matou duas vezes Um cara com curte, já vai tomar Olha lá, Fox 3, a Romagnolo, caiu naıldı ca dos caras, caiu na trap, caiu Putz, que jogada do pessoal da Fightzung Boa pedenda coordenação, é o que eu falo, dois F-16 juntos têm uma vantagem de SA, isso é muito difícil de fazer no F-15 É, isso é verdade, porque o F-15 não tem o... O nome escapou, Doris. Escapou, Doris. É, mas agora ele não escapa, não. Ah, ó, ó, ó a fome que o outro tá chegando. Agora vai ser jantado. Tarde de sorriso. Já era. Cachão em vela preta. Vai pro notch, vai pro notch. Talvez... Hum, levou. Tomou, já era. Já era. Pra alegria dos anti-anime. Calma, pala pra mim. Meu acertou, meu acertou. Caralho. É, eu tô vendo teu splash. Ah, meu amigo, um super search aí é teu melhor amigo, hein. O que o F-15 vai levar? Olha, pedrado. Não, não tem nem o que fazer. Apontou o nariz, apontou o nariz, olha. Aí, acabou. Tei, tudo igual. Pedrada, não. Um a um. Grandes lãs do fight song, jogaram bonito. Boa, boa jogada. Reagiram legal. Empate de rounds na semifinal. No terceiro round, será decisivo pra decidir qual dupla irá pra grande final. Qual dupla será a vencedora? Bem, eu já tava me sentindo cansado. Sério, de verdade. Eu senti até um certo desânimo ter que participar de mais uma... Mais um round. Eu queria já ter terminado, mas ir pro terceiro round, depois de que era uma armadilha que o adversário fez, Começou a me deixar desanimado. Mas, vamos ver como foi o terceiro e último round. Fazendo uma análise free tática. Free calculista, igual o Thomas Shelby. Pelo que eu vi dos dois combates, de verdade. Eu vejo que o Romag e o Redfield estão bem agressivos, mas não tem uma tática definida. O pessoal do fight zone tá com uma tática mais... Uma coisa mais calculada. Então, assim... É, se o fight zone conseguir definir a tática deles e impor a tática no Romag e no Redfield, eu acho que eles levam. Então você acha que no momento a balança tá pesando um pouquinho pro pessoal do fight zone? Eu acho que sim, cara. Eles têm mais tática aí, mais... É... Uma coisa mais treinada aí. O Romag e o Redfield estão mais na aventura aí, pelo que eu vi. Entendi. Mas é o que você vai esperar de cara que usa as meninas de skin, cara. É aventura, cara. Esse cara quer aventura, irmão. Não é outra coisa, não. Ele tem um bom argumento também. Eu tô vendo no chat aqui, ó. Um tal de Bonato. Eu acho que o Braia precisa aprender a fazer churrasco. E aí, Braia? O Bonato, velho. O que eu posso falar do Bonato? O que eu posso falar desse ser, velho? O cara vem falar que pra mim o churrasco... Não, mas Bach, churrasco é no espeto. Aí o cara pega um pico de 200 gramas... Com um dedo de ancho... E enfia o espeto de um Gerdau, velho. GG 50 e fala... Não, mas Bach, que tem que ser no espeto. Só que o Market já acha que a aventura é onde a gente chega mais longe e o amor vai vencer. É, porque o cara já carrega os três tanques pra poder fazer toda a conjuntura ali do desenho do anime, ó. Ele não tá preocupado se ele vai ter mais arrasto ou não. Ele tem que ficar bonito. Mas, ô Market, esse lance do 3-Bag... O coleguinha lá que tá usando o 2-Bag vai ficar com arrasto por mais tempo. Embora ele ache que ele está com mais combustível, ele gasta esse combustível mais rápido. E o negócio... Nós chamamos isso de foreshadowing. Tropei os tanques. Ó, começaram a abrir e ele apareceu. É, aí tá. Agora é só colar. Olha lá, ó. Ó lá o que eu falei. Esse single bag na barriga não gera arrasto nenhum, meu amigo. Fox 3. Fox 3. Cranking right. O pessoal tá meio animado aí, né? Sobrou missile no ar, hein? Então, né? Shot fee, sim. Querem missile, sim. Exato, né? Ah, o Redfield já tem disparo nele. O pessoal do Fight Zone se adequou bem à tática, hein? Já tirou o F-15 de lá de cima. Tudo igual. Eles estão chegando saudáveis ali. Os dois são cold, ó. Fight Zone, os dois cold, mas eles sabem o que tá fazendo. Não foi à toa, não. Tá, né? Nesse terceiro round, logo assim no começo, aconteceu uma coisa muito bizarra. E eu quero que vocês vejam o que aconteceu. Eu já até considerava que havia derrotado um dos mísseis inimigos. Mesmo meu RWR piscando, eu não tinha sinal sonoro que ele tava vindo pra cima de mim. Eu acreditava que esse míssel jamais chegaria. Mas como vocês vão ver, o míssel chegou. Mas ele não me tirou da partida. Olha, já tirou o F-15 daquela posição de altitude e velocidade que ele tava. Jogou pro deck. Bom, é isso aí, cara. Tem que negar as virtudes do caça do inimigo lá do outro lado. O Roma tá ajudando esse míssel, hein? Será? Não faz mais sentido agora eu estar com 40 mil pés. Eu tenho eles. É uma zero. PRWR limpo. Tá me alocando. Ué? Morreu? Não. Era pra eu ter morrido, mas não morri. Será? Acho que não pegue. Pegou! Mas o Vaguinho falou que não! Fala que não! Pegou, mas não! Aí o Vaguinho disse que não, hein? O Vaguinho disse que não, hein? O Wagner falou não. Não pegará. Será que foi o lance da bateria lá, Derby? É possível. Olha a laça! O Redfield passou lambendo um míssel também. Segue o jogo! Tem uma na minha direita. Ah, eu tenho uma 4 mil. Não sou eu. Pode mandar, não sou eu. Sempre com o meu. Ok. 19 milhas. Recomitando. Entendo cold. Não tenho visual do outro. Tudo bem. Só tenho... Franking left, Franking left. O pessoal veio hot nessa partida aí, porque já vou míssel pra caramba, né? É... Shot fee bem lose. Daqui a pouco... Eu tenho o de 3 e eu tenho o de 1. Eu tenho os dois. Perdi o de 3. Míssel. Pode ser. Defendido. 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 A única coisa aí do visual do... Eu tô achando estranheira. Não quero não dropar o tanque ainda, né, cara? Quem não dropou o tanque? Eu vi dois F16 aí com o tanque ainda. Hum... Se for o pessoal do Fight Zone que tá com esses dois tanques aí, meu amigo, isso vai gastar muito combustível. Olha, chumbo trocado no sul, chumbo trocado no sul também. O pessoal do Bruno e do Redfield. É o pessoal do Fight Zone que tá com o tanque ainda. Ah, Romagnolo, esse... Romagnolo não, Redfield, com esse Double Tap indo cold, isso aí não serve pra nada, meu filho. É, isso aí foi desperdício de míssil. Pera. Tô zero de míssil. Vai pra guns. Tem energia lá. Nossa, vai terminar tudo no canhão, essa porra. Vai dar merge, hein? Ah, Jesus. Merge no canhão. Olha o merge, olho no lance. Ninguém tem... Consegui lock em um, indo com a guns. Tá só, Romagnolo. Uhum. Se eu não pegar esse, tá só. Tô... Merge. Ó, Redon, Redon. Tiros. É agora que o inimigo fala, ele não tem nada, eu também não tenho nada. FIGHTERS. 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 Nossa, o míssil passou do lado ali no... PICAL TANKS, cara. Vai dogar de two bag mesmo, meu filho? Vai. OK. Cara, se o tank fosse modelado pra atacar na cabeça dos inimigos, tudo bem, mas não... Ó o Redfield, ó o Redfield. Será que ele viu? Acho que viu, hein? Tá indo full bisnago. Opa. Redfield tem um... Viu, mas não atirou. Tem, mas não atirou ainda. N1 no controle. Vai, então é seu. Foxlash. Boa. Tirou só em mim, né? Não. Espero que não. Splash, splash, splash. Boa, boa. Podia ter tirado um... Fox2. Fox2. Já era, garantiu. Foi. Splash. Ups, pedrada. Agora... Agora ficou... Interessante, hein? Caramba. Sobe. Deixa eu... Deixa eu queimar com o outro aqui. Vai embora e sobe. Vai embora e sobe. E aí, oito é meu. Vai embora e sobe. A recuada. Agora eu só tô imaginando a gritaria do anime, velho. Onde você tá? Quem é você? Nossa. Cadê vocês? Eu tô... Espera aí. Tá no controle? Tu tá no controle? Eu acho que é você. Eu tô subindo 12 mil. Vai subindo. Eu dei o emerge com ele. Se o Roma tomar canhão, ele vai tomar... Ele tomou 3 kills de canhão nessa part... Nessa part... Nessa part... Nessa part... Ih, deu a 6. Ih, cê deu a 6 gentilmente. O cara ainda tá com a F15, cara. Ahn... Sobe e deixa ele queimar. Sobe e deixa ele queimar. Sobe e deixa ele queimar. Ele não tem muito combustível. Sobe e deixa ele queimar. 3 vezes que o Roma leva kill de canhão. Tudo igual. Lindo kill, velho. Tá maluco. Snap braba, velho. Não esperou nem... Abemos Logfight. Então, cara... Então... Se perderam... Ah, o Redfield... Tá se afastando, tá tentando criar separação pra procurar... Não sei. Ou ele tá dando uma respirada, né? É, é possível. Eu quero dizer que a linha desse ano, o Roma tomou 3 gan kills. Parabéns, hein, Roma. Muito bom. Eu tenho que fazer um skin aí com um monte de buraco de bala. Aula de bash veio pro senhor pra ontem. Tá, eu admito, Fyber. Talvez eu esteja precisando de umas aulas de BFM, mas... Puxar o adversário pra um dogfight faz parte da estratégia também. Ele não... Não é pra ter muito combustível, cara. Não é possível que ele tenha tanto combustível. É. Mas você tem ele. Não perde... Não perde ele do radar. Droga, não pode perder do radar. Vem te perder, ele tá me lacando. Qualquer coisa mergulhe, sobe, faz ele queimar combustível. Cara, eu tô procurando ele. Ele tá ligando e desligando o radar. Opa! Fez um dig, hein? Reverteu, facilitou a vida. Tem que balangar. Vai, Fy! Termina logo isso daí, meu! Ele deve estar brincando com a comida na Fyber. Acho que ele tá com pouco de disparo, hein? Ah, não, mas, pô... O cara da F15... Deu muita chance, cara. Isso aí é... É... Treta ganha. Olha lá. Ele tá na minha é 6. Mergulha, olha na sua 6, depois sobe, faz ele queimar combustível. Ah, Vi. Nossa, ele tá comigo. Então tá. Jinx pra direita, Jinx pra esquerda, mergulhando, depois sobe e faz ele queimar combustível. Mas sobe e faz ele queimar combustível. Mas sobe pitch alto mesmo, pra ele ter que puxar e lidar com energia. Você tem dois motores e tá slick. Acho que o Leno caiu. 16, vai 16, puxa o nariz. Ele tá jogando em lag. Ué, vai ser... Mas você vai aumentar a separação pro seu... Ele já foi. Ele já foi. Ele já foi. Ele já foi. Acabou o combustível. Uh! Retain Control! Pega a Roma! Yes! Yes! Tamo na final! Já era, GG! Rapaz! Meu amigo! Meu... Meu amigo! Rapaz! Pela força da amizade! Pela força da cara! FT! Tem combustível! Pela força da amizade! Os caras ficaram com o bag até o final pra aqui, velho! Para o horror dos anti-otakus! Não acredito, mano! Yes! Tamo na final! Boa, rapaz! Boa! 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 Porra! Ah! Nossa! Nossa! Uff! Mais uma! Boa! Como diz meu tio! Haja coração! Ah! Como dizia um outro tio, meu! Bota 20 na comum aí, mano! Puta que pariu! Tá só no vapor! Unbelievable! Caraaaaaaaca! Ah! Tá agora é contigo, meu filho! Obrigado! Vai lá! Eu quero... Eu quero que você faça as fotos mais lindas de casamento possível! Tá ok? Tá ok! Beijo! Vai lá curtir a esposa! Vocês escutaram essa conversinha aí no final entre eu e o Redfield depois que iríamos à semifinal? O Redfield falou que agora era comigo! E eu falei pra ele lá curtir a esposa dele! Então, é o seguinte! Meu colega de anime, meu parceiro Otaku, ele resolveu trair o movimento! Ele vai casar! E justamente no horário da final da rinha, o Redfield já tinha marcado há muito tempo a tirar fotos do casamento com a waifu 3DD! E assim, eu iria pra final sem meu Otaku favorito! Brincadeiras à parte, deixa eu explicar o que tá acontecendo! O que é engraçado nessa situação toda é que nem eu, nem ele, o Redfield, acreditava em nós mesmos! Quando ele me chamou pra participar desse campeonato, eu estava me sentindo até meio mal que eu poderia atrapalhar ele, o Redfield, e seria melhor ele até procurar outra dupla! Por isso, ele nem ligou que ele já tinha esse compromisso marcado há muito tempo! Porque nós dois achávamos que a gente não ia nem pra final! Mas chegamos! E assim, ele não pôde participar da última partida! Então, Redfield, muito obrigado do fundo do coração! Por tudo! Toda essa experiência foi algo incrível! Eu me diverti demais! E acredito que o mais importante de ganhar o campeonato são as amizades que nós fazemos no Caminhão! E isso foi justamente o maior prêmio que eu poderia ter ganho nesse campeonato! O verdadeiro prêmio foi o fortalecimento da nossa amizade! Valeu! Brigadão! Mas, vamos voltar ao campeonato? A final seria justamente contra a equipe de aviação militar, formada pelo Sérgio Nogueira e Hangman. Antes da partida, estava indo atrás de um colega para substituir o Redfield. Eu encontrei outro quebrado que curte animes, digo, outro bom amigo de jogatinas de DCS, o Felipe XLR! Já que eles também já tinham jogado a primeira linha do ano passado e tinham um pouco mais de experiência! Agora vem a parte que eu explico o título desse vídeo! Como perder um campeonato em 60 segundos! O maior inimigo no combate é você mesmo! E eu me deixei perder para o nervosismo! Toda a confiança que eu desenvolvi durante a evolução desse campeonato, eu joguei tudo pela janela! O que poderia ter sido uma grande final, um grande embate, de grandes jogadores de DCS, foram apenas duas partidas curtinhas, que podem ser resumidas em 60 segundos. Tem uma 25... Quenta? Não, tu é... É 50... Não, 22, 22! 22! Tá 19, então eu já lançei! A galera já vai votar, velho! Não tem condição... Vou abrir a votação! O Romano tá dando uma vez em dia! Vou abrir a votação! Ei Romano, o que você tá fazendo, Romano? Eu vou ter que mergulhar que já lançaram em mim! Já descendo... Olha o que o F-15 faz ali! Pedrado a longa distância... Aiiii! Eu levei! Tomou! Já? Tomou! O que? Ué? Olha lá, foi para o 90, vamos ver se ele encaixa um alt! Ah, outro míssil! Fica tão... Ah, tá vindo de cima! É, se o míssil não apito, é porque ele não tá em mim! Tomou! Tomou! Abriu janela que não sei o que que abriu aqui pra mim! É... A próxima eu vou mais calmo! Um detalhezinho que eu gostaria de apontar, que eu percebi durante a edição desse vídeo... O F-16 possui data link entre eles, o link 16! Com isso eu poderia ver os alvos que o Felipe via no radar dele, na minha tela do meu radar... Sem que o meu radar de fato estivesse encontrando os alvos... Por causa disso teve uma hora no segundo round que eu estava tentando locar um alvo a mais de 30 mil pés... Sendo que o meu escopo do meu radar estava até no máximo 13 mil pés... E isso me confundiu pra caramba e me deixou mais nervoso ainda... Tenho a 6... Ah, eu tô vendo, ele tá 6 mil! É, eu tenho esse! Foca... Meu Deus, tem outro aqui muito mais perto! 30 mil! Cadê? Eu não consigo blocar esse... Ai... Eu tenho um lock desse aí de... Pega o de 31! Pega o de 31! Pega o de 31! Não tenho... Não tenho esse de 31! Tem uma 31 em cima de mim! E do coach! Em cima de você? É... Tem um 31 mil pés! Tá, tá, peraí... Toda essa confusão... Todo esse nervosismo... Toda essa pressão... Cansaço do outro jogo que havia acabado de terminar... Tudo isso contribuiu pra me tirar da concentração... E perder a situational awareness da batalha... Olha o Bird Dogzão! Ele 19! Hum, esse disparo... O Romano faz um lock ou ele leva! Hum, ele atirou também! Disparou! Redou! Pra levar! Levou! Já era! Um, míssil no míssil ali! Noooossa! Inacreditável! Os deuses do anime foram cruéis agora, hein! Olha o safado ali, tô vendo! Olha o contraio dele! Ótimo! Então, o contraio significa que o míssil não consegue... É... O míssil chega fácil nele! Faz uma curva aí e manda nele! Olha o Felipe recomitando no disparo! Perigoso! Perigoso! Se não tá pintando as duas... Já era! Acabou! 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 Tá tudo encerrado! Dois grandes lãs da aviação militar! Meu amigo! O senhor ressaca! Aviação militar campeão da rinha 2x2 do arco! O senhor ressaca! Taka e o Nog! Olha aí! Comemoração! Parabéns! Segundo lugar, time da amizade! Pô! Garotinhas animes ficam... Parabéns! Parabéns! A dupla aviação militar! Sérgio Nogueira com seu F-15 Strike Eagle! E ao seu ala Hangman de F-16 que dominaram a final e merecidamente receberam o título de campeões da segunda rinha de PBR e DCS organizado pela equipe Arpia e patrocinado pela SSAT Corretora de Seguros! E... É isso galera! Essa era a história que eu tinha pra contar pra vocês! Meu enorme agradecimento ao Redfield eu já falei! Então eu preciso agradecer a todos os organizadores desse evento! Primeiramente, obrigado ao Esquadrão Arpia por promover o DCS para todos os jogadores brasileiros! Muito obrigado aos juízes presentes em todas as partidas! Obrigado ao Grand Market por realizar a transmissão ao vivo de todo o campeonato e manter sempre o ambiente muito animado e, além, é claro, de permitir que eu usasse essas imagens nesse vídeo! Muito obrigado a todos os comentaristas das transmissões ao vivo que mandaram ótimas piadas, mas também mantiveram um ótimo nível de conversa explicando e tirando dúvidas de quem estava assistindo! Obrigado a todos os participantes que se inscreveram e jogaram! Vocês foram sensacionais! Obrigado ao Daniel também, conhecido pelo codinome Blind, que trouxe a SSAT mais uma vez para apoiar o público de DCS e fazer o patrocínio aí dos prêmios! E agora, finalmente, obrigado a você que está assistindo esse vídeo! Foi longo e, se você assistiu tudo isso, me deixa muito feliz! O propósito desse canal sempre foi poder compartilhar os meus melhores momentos de jogatina com meus amigos! e, se esse vídeo te interessou até agora, esse finalzinho, meu muito obrigado! E vamos voar! Pessoal do aviação militar, parabéns! Jogaram muito! Parabéns também ao time do Galo de Briga, que representaram, ficaram em segundo lugar! Fino do fino, senhores! Parabéns mesmo! Foi excelente! Muito obrigado por mais um ano que a gente está aqui! É só premiação rolando! Eu espero que venha um terceiro ano, porque quem não sabe, essa daqui é a segunda edição! E é isso, galera! O objetivo aí, o objetivo da RIN, a 2V2BVR, é trazer um pouco do cenário competitivo para o Brasil! Tivemos aí 16 times competindo na mais alta skill possível, e é isso! A aviação militar leva aí o caneco! E o que é legal disso aí, porra, a gente viu no ano passado aí, pra esse ano, aumentou bastante a... Sim, sim! Os inscritos, o pessoal assistindo e todo mundo se engajando mais no... Principalmente a participação pra falar merda! Enquanto isso, lembrando, eu sei que tudo isso foi possível graças a SSAT e seguros! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Vamos lá!